Caralho Também tem dessa forma aqui ó Senta, relaxa Vai, 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 vai Novinho que traz a foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafoda Tu sente a brisa eu sentando no pino Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro nós tem um menino Vou sentando sorrindo Vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro nós tem um menino Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda, quando ela tá louca ela fica abusada O DJ Danilo Silva vai te passar visão Novinho que traz a foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafora, tu sente a brisa, eu sentando no pino Haha, vou sentando sorrindo, haha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro nós tem um menino Haha, vou sentando sorrindo, haha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro é assim, ó Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro nós tem um menino Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro nós tem um menino Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda, quando ela tá louca ela fica abusada Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Vou sentar, relaxa Vai tenta, relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda, quando ela tá louca ela fica abusada O DJ Danilo Silva vai te passar visão